A Shoe sempre tem lançamentos para vocês e agora nós vamos mostrar toda a linha de geradores da Shoe. Parte de quanto? De 1.200 watts a 5.500. Muito bom. Sendo que todos eles são partida manual, né? Isso. Menos o de 5.500 que é partida elétrica, tá? Isso na chave. Tem garantia? Garantia de 1 ano, como todo produto da Shoe também tem, né? E é um gerador excelente, né? Você pode usar a partir de 1.200, né? 1.200 watts. Onde? Em residência, condomínios, enfim, existem várias aplicações. Até num poço artesiano, alguma coisa assim, para poder funcionar uma bomba no caso. Até o uso industrial, né? Até o uso industrial, que é 5.500 watts. 5.500 watts você pode usar em uma grande indústria. Enfim, você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é sempre a marca das melhores marcas e, claro, da Shoe também. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.